Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo de nossa aeronave. Hoje, além das imagens da nossa belíssima cidade, trago para vocês uma homenagem feita pelo cantor e compositor Max, que fez uma linda canção para homenagear a nossa belíssima cidade pelo aniversário que será realizado no dia 20 de agosto. O link do canal dele está na descrição desse vídeo. Vale a pena você estar lá conferindo o canal, se inscrevendo para estimular a produção local da nossa cidade da beira. Deus vos abençoe e até a próxima. Fiquem com essa linda homenagem. Amém. 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 Eu vou Peirão.. A ti, eu torço Peirão.. Vinte augustos Peirão.. A ti, eu torço Peirão.. Vinte regulamenta Marchem.. A ti, eu torço Peirão.. Vinte regulamenta Peirão.. A ti, eu torço Peirão, 20 de agosto Avante eu vou, avante eu vou Avante eu vou, avante eu vou Não se pode comparar Não se pode comparar Ele é bom Ele é bom Ele é bom Criança nasceu E agora cresceu Peirão A ti eu torço E daí passou Destruiu tua beleza Agora de volta A ti eu torço A cheia passou Estragou tua beleza Agora de volta A ti eu torço Corona veio Estraga tua beleza E agora de volta A ti eu torço Peirá mamam Peirá papam Peirá mamam Peirá papam Peirá mamam Peirá papam Peirá mamam Peirá papam Legenda Adriana Zanotto